Ei, você gosta de TikTok? Então se prepara porque nesse Filter News eu vou trazer novidades e quem sabe alguns novos challenges para você bombar na plataforma. Isso e muito mais após você se inscrever nesse canal. Muito bom, agora ativa o sininho. Eu sou Lê Nunes e está começando mais um Filter News. Roda a vinheta! Vamos começar com quem já é de casa. O mais romântico do pagode, Dilcinho, acabou de juntar os cacos de vários corações quebrados, lançando a faixa Misturados do DVD Open House. E por falar nele, o DVD já está disponível e completíssimo nas plataformas digitais e no YouTube. Depois desse lançamento, a previsão é de vários casais apaixonados e se formando. Ou reatando, né? Quem somos nós para julgar? E para você que gosta desse pagode romântico, se liga nesse trecho do Behind the Music com a música 11 e pouquinho. E essa música é uma música, acho que leve, né? Diferente de coisas que eu já tinha feito, das minhas músicas românticas. Eu consegui trazer um pouco do pop para aquele universo. A gente conseguiu trazer referências de coisas que eu já tinha vontade de fazer. A gente... Dilcinho conta isso e muito mais. O link da entrevista está na descrição desse vídeo. Hoje teremos também um estreante. Ou melhor, ou não. São logo sete. Sete talentos que formam um grupo de propósito. Autores do sucesso manda áudio. Agora com o selo da Sony Music. Tá, meu amor? Além disso, o grupo está se preparando para o seu primeiro DVD, que vai se chamar O Que Rolá Rolô. Eu amei. É... É... Produção, já pode preparar um Behind the Music desse DVD, né? Todo mundo vai querer saber. Esse destaque, eu vou dançar e a galera do TikTok vai saber qual é. Pois então, o hit viral do TikTok, Dream Girl, de Ear Says, ganhou um remix com Tati Zaki. E cá entre nós, eu sempre achei que faltava uma pitadinha de funk nesse viral. Depois dessa novidade, não falta mais. Partiu o TikTok, eu vou fazer meu challenge. É isso. Aliás, o que vocês acham de uma sessão do Filter News com os melhores TikToks da semana? Topa? Responde aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha dessa ideia. Já que nós estamos falando de TikTok, outra maravilhosa, que tá bombando na plataforma, acaba de lançar a faixa Freak. Essa música já havia sido lançada há alguns anos no SoundCloud. E devido ao grande sucesso, não é de se esperar menos quando falamos dela, o hit ganhou as plataformas de streaming. A Malarachna Zandil Dlamini, ou para os íntimos Doja Cat, recentemente anunciou que testou positivo pro Covid-19 e tá em repouso. Nós estamos torcendo pra que sua recuperação seja rápida e pra que ela volte ainda mais poderosa e emplacadora de hits. Enquanto isso, vai lá, curte Freak loucamente. E no nosso canal, acabou de chegar uma remessa de novidades, incluindo conteúdo internacional. O incrível cantor e compositor Camilo tá de volta no nosso canal. Agora ele abre o jogo e conta tudo sobre sua música favorito, no Behind The Music. Veja um pouco do que rolou. Ele é maravilhoso e esse vídeo eu super recomendo, vai. Assista também os Filters em Casa de Avni cantando Maturidade. E DJ Renan da Penha tocando Deixa Ele Maluco, com parceria de MC Rebeca. Esses vídeos estão fresquinhos, só no aguardo do seu play. Vai lá, fazendo favor. Giro das Playlists No nosso Giro das Playlists de hoje, eu vou começar com a mais tocadas. Pra você que quer se manter atualizado dos hits do momento, ela é perfeita. Eu ouço sempre na segunda-feira, que é pra começar a semana já, ó, ligada. A Pagode 2020, eu já falei aqui, mas é sempre bom repetir, né? Ela é perfeita pra aquele almoço, pra aquele churrasco em família no final de semana. E sabe o que as playlists Baila Comigo e Rebola e Pop Internacional tem em comum? Tem a gente! Curtindo, dançando, fazendo as dancinhas do TikTok. Os links das playlists estão na descrição desse vídeo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e aquele comentário pra dar uma moral. Não se esquece de se inscrever no canal. Aqui as novidades não param, ok? Tá certo? Então tá certo! Eu sou a Lenunes, vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.